E aí, galera, hoje vai ser Dark Side pneu de carro na motoca Manuela. E aí, ele teve que dar, e até vou vir com a livre mesmo. Quantas livres você pegou? R$120,00. R$120,00? E não foi ainda. E não foi ainda, galera. Vamos ver como é que vai vestir aqui. Nós vamos... Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Detergente? Boa tarde. Não tem vaselina, mas vou jogar um sabãozinho para ajudar. Eita. Eita. Pegamos o estônio dele, pelo menos estava... Será que é porque... Olha lá. Quantas livres para dar o estalo? R$120,00. Hã? R$120,00. Agora, de novo? Não, agora foi menos. Que agora eu passei o sabão. Quanto foi agora? Você sabe? R$90,00. R$90,00. R$90,00, R$90,00 mu? R$90,00,5? R$90,00. 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 galera essa última vez ele chegou no vento aqui tem que passar um pouquinho de detergente em volta aqui além da vaselina e agora tá com 30 30 legal mas ficou bem bom né ficou bom aí galera dark side pneu de carro é vamos aproveitar né além de ser um pouco mais barato é uma fase que eu tô precisando que seja barato econômico e aí vai ser bom então é vai né vou esperar é bom ficou certinho ficou show bom eu vou dar um rolê agora nela para ver se ficou alguma sequela vamos ver qual que é desse pneu test drive agora da manuela com o pneu dark side e a bota aí galera aí dark side pneu de carro na miragem já deu uma volta com ela e pareceu normal né fez curva de boa não tem não senti nenhuma diferença mas vamos ver conforme a gente for andando aí eu vou falando para vocês se tem alguma diferença beleza é isso aí pneu de carro na manuela na miragem o dark side eu vi agora que ele ficou um pouco mais baixo eu vi agora que ele ficou um pouco mais baixo eu vi agora que ele ficou um pouco mais baixo eu vi agora que ele ficou um pouco mais baixo